que o primeiro lance, o Vitinho do Flamengo, vai receber a bola de costas e nós podemos observar aqui, ainda tem uma distância considerável para os elementos adversários ao seu redor, mas o facto de receber a bola de costas aqui, o tempo que ele demora a rodar e a ficar enquadrado para a baliza adversária é o suficiente para ele perder. A vantagem que tinha é se tem recebido logo de frente e orientado para a baliza adversária. Ou seja, nós vamos perceber aqui o tempo que ele demora a rodar para a baliza adversária e vamos perceber os jogadores que estavam longe dele vão utilizar esse tempo, essa pouca eficiência do gesto dele a receber a bola para recuperar a sua posição e acabam, depois de recuperar a posição defensiva, recuperar a bola. Muito bem. Este é mais um lance. O Vitinho novamente de costas. se está orientado com o corpo aberto e consegue receber com o pé esquerdo rodando e abrindo o corpo para aqui, tem uma potencial situação 1, 2, 3 com 3 defesas, com movimentos para ir para cima e acelerar o jogo. Mas como ele está de costas, nem sequer vai receber e orientar o corpo e vê-se obrigado a tocar atrás. Sim. E a terceira recepção errada que nós vamos ver, embora ele fique com a bola não tem oposição, portanto tem aqui o tempo todo mas demora uma eternidade. No momento em que o... nos dias de hoje, em que o jogo está cada vez mais rápido e não há espaço demorar este tempo todo a receberes e a virares para a baliza é o suficiente para que os adversários recuperem a sua posição defensiva e começam de sair.